O tutorial de hoje é sobre como mapear imagem. Eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte será como mapear imagem com Image Maps e transformá-la em HTML. E na segunda parte eu vou ensinar como aplicar esse HTML no seu blog. Bom, então o tutorial não rendeu demais, não ficar muito longo e acabar atrapalhando vocês. Vamos lá. Primeiro se é o seu navegador no Google e digita aqui Image Maps. E clica aqui na primeira opção, Image Maps Todo. Aí você vai fazer o login. Bom, eu fiz o login aqui. Aí eu vou vir aqui. Se você estiver querendo pilotar uma imagem que já está na internet, já está hospedado, você só vai botar o URL dela e colocar aqui nesse espaço aqui. Mas se você for fazer um e-mail que ele salva um navegador, você vai clicar em Blows for File e vai procurar a sua imagem. Eu vou clicar em Start Marketing. Estou bonitinho. Aí vai aparecer essa mensagem aqui em sua imagem. A minha imagem é essa aqui, Facebook e ASCII. Está super simples porque eu não fiz muito coisa não para me demorar muito. Aí você vai clicar em Continua. Aí abriu aqui e você vai clicar no botão direito do seu mouse. e você vai clicar em CREATE RECORD e vai selecionar o retorno em cima do texto Facebook ou do logo. Eu fiz texto para me demorar. Aí aqui onde está. Make URL. Você vai selecionar o URL, digitar o URL no seu Facebook ou do Facebook que você queira redirecionar. E o título eu vou clicar no botão direito. E o título eu vou colocar no Facebook. Salvou, ficou de vermelho. Faz a mesma coisa, botão direito, CREATE RECORD em cima do ASCII. Sempre coloca na área maior, gente, porque tem pessoa que vem aqui e fica clicando em cima. Colocar assim. Aí eu vou colocar na área maior, porque tem pessoa que vem aqui e fica clicando em cima. Vou colocar assim. Vou colocar assim. Vou pegar as pontas do F1 da número dos cintos do ASCII. Ok. Aí o que que você vai fazer? Vai clicar no botão direito, JETCODE. Aí vai aparecer a janela linkão. Make Info, HTML Code e HTML Output. Você vai clicar em HTML Code e vai descer. Aí vai aparecer essa HTML que você vai... é o resultado desse... desse mapeamento aqui. Bom, pra quem quer aprender só a mapear mesmo, tá aí o tutorial. Agora pra quem quer aprender a colocar essa HTML aqui no blog, eu vou dividir o tutorial em dois e o link vai cair na caixa de descrição e no vídeo ou no post do blog. Bom, então até o tutorial parte 2. Tchau. 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 Tchau.